Tem que ser confortável tendo posse de bola, então joga muito com ligação direta, só que esse jogado do Pimentinha tá mais marcado hoje. Sobrou a bola pro Pimentinha, engatilhou, bateu pro gol, espalma o goleiro, deu um rebote incrível! Meu Deus! Ah, impossível que isso aconteça, o Série B! Tá mais marcado hoje. Sobrou a bola pro Pimentinha, engatilhou, bateu pro gol, espalma o goleiro, deu um rebote incrível! Que isso, mano. Com dois cracaços do comentário.